Índia Ateliê Arte Reborn. Olha gente, essas chupetinhas chegaram. Eu comprei da China, olha que coisa mais fofinha, cada uma mais linda que a outra. Eu não me lembro o valor delas, mas depois eu vou fazer, vou rebornear. É silicone aqui, aí algumas quem beber com a boca aberta eu vou deixar, e as outras eu vou rebornear. Eu achei muito lindas, ó. Olha essa, aqui ó, da baleinha. Essa aqui é um sol, olha que fofa, muito fofa essa. Deixa eu ver, a tira assim, ó, tem a capinha. Não me lembro o valor, se foi R$10,00, R$15,00. Não me lembro direito. É porque demora para chegar, eu faço as compras, mas demora para chegar. Viu? Beijos de luz. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, tá? O canal está crescendo aos pouquinhos. Beijos de luz, até o próximo vídeo. Tchau.